O que foi o homem de Moerjea Ráido é? O que foi Fernando, o Raic? O que foi o Alguém? 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 O que eu fui o Alguém? O que foi o Alguém? O que foi o Alguém? O que foi o Alguém? Para a gente, o Alguém? Eles contaram na história. Então, a gente tem que fazer uma obra de salvação, mas a gente tem que fazer a obra de salvação. Então, a gente tem que fazer uma obra de salvação, porque a gente tem que fazer a sua vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL